O horário da barreira aqui na sintética O presidente do patrocinador do 10º evento Apoio Lava Gato Chama Não pegou porque não quis André E aí Vitinho Só o chapéu no Davos Só o chapéu no Davos Só o chapéu no Davos E aí Gugu? O que é isso? Ô, caralho, ô, caralho, 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 caralho. Ô, André, ô, caralho, caralho, caralho. Ô, André, ô, caralho, 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 caralho. Ô, André, ô, 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 caralho, caralho. Ô, André, ô, caralho. Ô, André, ô, caralho, caralho, caralho. Ô, André, ô, caralho, caralho, caralho. Ô, andré, ô, caralho, caralho. Quem está errando, porra! Vem de novo, vem de novo! Vem de novo, vem de novo! Vem de novo, vem de novo! Vem de novo! Passe! Passe! Vem de novo, vem de novo!